E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vou compartilhar com vocês algumas coisas que ninguém te conta sobre namoro à distância. Eu namoro há quase 5 anos à distância, então acho que eu tenho uma certa propriedade para falar sobre isso por aqui, né? Então se você já gostou do tema deste vídeo, deixe aqui o seu like e também se inscreva aqui no canal porque eu já tratei muito sobre namoro à distância e vou continuar tratando. Eu e meu noivo vamos finalmente superar a distância e vamos ficar juntos, vamos casar, então é muito especial poder compartilhar tudo isso aqui com vocês, então espero muito que vocês gostem desse vídeo e desse canal. E também me sigam lá no meu Instagram, Nana Oliveira, que vai aparecer aí na tela porque lá eu compartilho infinitamente mais sobre isso de namoro à distância e tudo mais. Então, vamos para o vídeo! A primeira coisa que eu só quero contar para você é sobre o tempo sozinho. Sim, né, a gente que namoro à distância, a gente fica bastante tempo sozinho. Mas por que sempre olhar para essa situação de estar sozinho e ficar, ai meu Deus, eu estou sozinho? Gente, vamos pegar os limões que a vida está nos dando e fazer uma limonada. Se você está sozinho, não precisa ser tão ruim assim. Se cuide mais, inicie novos projetos, faça tarefas que estavam pendentes, faça cursos, não sei. Mas aproveite esse tempo sozinho. Esse tempo que eu estou aqui em Brasília, né, 4 anos já que eu estou namorando à distância, eu... o que eu fiz nesse tempo? Eu iniciei projetos maravilhosos, eu iniciei esse canal aqui no YouTube, eu iniciei a vida de influenciadora lá no meu Instagram, o meu Instablog Minha Vida Militar, né, porque eu sou militar, e lá eu falo sobre minha profissão. Pega esse tempo e produza algo, faça algo que você já queria fazer, aproveite o tempo sozinho, em vez da gente só ficar reclamando que está à distância, que a gente possa pegar essa distância e fazer algo bom com ela. Sim, gente, a gente sofre diariamente por causa da distância, mas caramba, ela também não é de todo ruim, sabe? Outra coisa que eu quero contar para vocês é que a gente, quando está à distância, a gente acaba aproveitando melhor o tempo quando está juntinho. Quando está junto, geralmente a gente não perde tempo com brigas, com essas coisas, a gente se aproveita, a gente aproveita aquele momento que a gente tem para ficar junto. E isso é muito bom, sabe? E sempre quando a gente está para se ver, eu sempre gosto de fazer listas, listas de coisas que a gente pode fazer juntos, porque você quer aproveitar 100% o tempo que você está com aquela pessoa, já que não ocorre muito. Outra coisa que eu quero contar para vocês é sobre os encontros que a gente tem, né? Porque geralmente, assim, quando você namora, normal e tal, você vai para o cinema, vai jantar com o seu namorado, tranquilo, normal. Agora, para a gente que namora à distância, todo encontro é especial. Mas uma coisa que eu acho muito legal disso do namoro à distância é que as pequenas coisas, coisas que para outras pessoas são normais e tudo mais, para a gente é muito especial. Outra coisa que eu quero te contar sobre o namoro à distância é a independência que a gente adquire. Eu já falei para vocês, né, sobre, ah, produzir coisas, estando sozinhos e tals, aproveitar esse tempo, mas também você começa a ter independência quando você está um tempo sozinho. Você começa a olhar mais para si, a se conhecer mais. Então você que está vivendo um relacionamento à distância, aproveita esse tempo sozinho para firmar um relacionamento com você também. Faze a se olhar mais, é criar uma independência. Então essa é uma das melhores partes de se estar sozinho. Mas é claro, né, ter sempre alguém ali que você sabe que mesmo à distância você vai poder conversar, você vai saber que vai te apoiar nas suas decisões. É maravilhoso. Mas nada como a nossa própria independência, sabe? Outra coisa que eu quero te contar sobre o namoro à distância são as cartas. Isso é uma coisa que o namoro à distância tem, né, bastante. Eu já fiz muitas cartas para o Robert, ele já fez muitas cartas para mim. Nossa, eu amo cartas. E a gente, sabe, resgatou isso. Isso é algo tão antigo e muito esquecido, né, hoje em dia, já que tem tantas plataformas que a gente pode se mandar mensagem, o WhatsApp e tudo mais. E a gente ter isso, de ainda ter a questão da carta, é muito lindo. Pessoal, se mandem cartas. Não deixem que isso morra, porque é muito lindo. Isso preferente ser feito à mão. Mas se não for possível fazer à mão, você digita o mesmo no computador. E falando de cartas, outra coisa que eu quero te contar sobre o namoro à distância é que te possibilita fazer muitas surpresas legais. Ah, Rainha, mas só é fácil fazer surpresa quando você está perto. Para, para. Já conversamos aqui de quem quer dar um jeito. Ah, não, conversamos sobre isso em outro vídeo. Mas falando aqui, quem quer dar um jeito, gente, é super possível fazer várias surpresas. Eu já fiz várias para o Robert. Aproveitei que a gente estava longe e quando ele chegou tinha par, surpresa. Ou aproveitei que ele estava longe e me deu tempo de planejar uma surpresa legal para quando ele estivesse aqui. Ou mandei surpresa para ele. Eu já mandei umas três surpresas para ele, lá na formação militar dele. E ele já me mandou várias surpresas aqui também. Que ele falava, sei lá, com alguma amiga minha. Falava, poxa, tem como você pegar tal coisa que eu comprei para ela na loja tal. E a pessoa ia e ele chegava para mim com uma cartinha linda que ele fez. Então, gente, estar à distância não é um empecilho para não fazer surpresas. Muito pelo contrário. Pode gerar surpresas muito. Mas muito legais. Outra coisa que eu quero te contar é sobre a comunicação. Ah, mas estar à distância é beleza. Estar à distância. Tu não vai ter o contato físico. Mas a comunicação fica muito boa. Porque o que a gente tem o quê? É a comunicação. Então, se você não se comunicar, você não tem nada desse relacionamento. Então, a gente preza bastante pela comunicação. E você acaba conversando bastante. Isso é algo muito negativo. Muito negativo. Muito positivo, né, mesmo? Um benefício também é o olhar de fora. Quando a gente está à distância, eu passo muito por isso. Tipo, eu estou boladíssima com roupas. Se alguma coisa acontecer, a gente brigou. E aí, eu consigo olhar de fora a situação. Porque você não está perto da pessoa. Então, eu acho que tudo fica mais claro quando você está longe. E aí, longe, eu consigo parar, pensar, analisar bem, sabe? Então, esse olhar de fora é muito importante. Não só para o meio de uma briga. Mas, para o relacionamento, no geral. Ah, gente, vou dar um exemplo, tá? Às vezes, se o relacionamento estiver ruim, você consegue também ter esse olhar de fora. E pensar, não, isso aqui não está bom. Isso aqui precisa ser melhorado. Então, esse olhar de fora é algo muito benéfico. Outra coisa que eu quero te contar é sobre os momentos difíceis. E como isso fortalece o relacionamento. Porque, gente, estar num relacionamento de distância é saber que muitos momentos difíceis virão. E, na boa, se você está conseguindo vencer a distância, que é, tipo assim, a pior coisa da vida, você vai conseguir, juntamente com o seu parceiro ou sua parceira, vocês vão conseguir levar bem o relacionamento. Levar bem alguns conflitos futuros que virão. Sério, eu e o Robyns, a gente fortaleceu muito o nosso relacionamento. Então, assim, hoje em dia não é qualquer coisa que abala a gente, sabe? Porque, caramba, olha o tanto de coisa que a gente tem suportado. O tanto de distância que a gente tem suportado. Saudade. Então, assim, o nosso relacionamento se fortalece bastante, graças à distância. Outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre a confiança. Muita gente fala que não... Duvido que não traia. Ai, gente, sério, Robyns. A pessoa associa o fato de estar à distância com a traição. Gente, entendam. Quem tiver que trair, vai trair perto ou longe. Isso é uma questão de caráter. Então, tipo assim, a gente tá longe um do outro já há quase 5 anos. E a questão de confiança pra gente é muito tranquila. A gente confia muito no outro. Tipo, tanto da minha parte quanto da parte dele. Eu sou zero ciúmes. Eu sou muito de Robyns também. Ele não me dá motivo. Ele dá mais cimento que eu. Porque como a gente tá aqui em vida de internet e tal, influenciador. Eu sempre tenho um comentário aqui, um negócio ali e tudo mais. Mas aí, tá tranquilo, entendeu? Eu nunca dei motivo pra ele também ter ciúme. Mas, né? Ele consegue ser um pouquinho mais cimento que eu. Mas nada assim que a gente vai brigar. Sério, é tudo muito tranquilo. De verdade, gente. Tô querendo pagar de casal fofo, não. É porque é real. Se eu fosse também, eu falaria aqui. Mas isso é algo que a gente leva super bem. Porque, caramba, tanto tempo longe. E a gente sempre demonstrou uma confiança pro outro. Então, isso é algo que fortaleceu muito também na gente. A questão da confiança. A gente sempre levou isso com a gente. Porque se fosse pra trair, trairia perto ou longe. O fato de estar à distância não muda nada. Ai, Rainha, mas o fato de estar longe faz com que seja mais fácil trair. Gente. A gente vê pessoas que traem dentro da própria casa. Pessoas casadas, por exemplo. Gente, ridícula isso. Mas, enfim. Traem dentro da própria casa. Então, não é questão de distância, sabe? Para com isso. Não fica se apegando nisso, não, tá? Se eu tô namorada que mora longe. Ou tua namorada te trair, morando longe. Faria isso perto também, entendeu? Então, cara. E eu sei que também muita gente deve estar se perguntando sobre a carência. Ai, Rainha, mas... Gera uma carência e tal. Pô, cara. Se você tá carente, termina o teu relacionamento. Vai ficar com alguém que mora perto. Sinal que você... Não, você adaptou ao relacionamento à distância, entendeu? Termina, então. Esse negócio de carência, essa desculpa nunca funcionou comigo. Tipo, não dá, gente. Carente, assim, sempre tá. Mas não é uma carência geral. Ai, carência de alguém. Não, eu estou carente do meu noivo. E ele está carente de mim. Não, ai. Eu simplesmente estou carente de uma boca para beijar. Enfim, aí o negócio tá meio errado, né? Outra coisa que eu quero te contar é sobre redescobrir o amor a cada vez que você se encontra com a pessoa. Porque é incrível, gente. Quando a gente tá longe, toda a gente fica aqui só na conversa, sabe? A gente tá perto, parece que é tudo novo. Você tá vendo aquela pessoa ali depois de um tempão longe. E é sempre uma novidade. Você sempre quer ficar olhando. Você sempre descobre algo novo no rosto dela. Sempre descobre alguma coisa nela que, sei lá, sempre parece que tem alguma novidade, sabe? Mesmo que não tenha, é novo pra você que ficou tanto tempo longe daquela pessoa. Então, a cada encontro é uma novidade, sabe? É como se você estivesse realmente redescobrindo o amor a cada vez que você encontra com a pessoa. E, gente, foi isso. Era isso que eu queria trazer pra vocês, sabe? Porque você só vê as pessoas falando mal de namoro à distância que não dá certo. Por que não dá certo, gente? Tem tantas coisas boas também, como tudo na vida. Tudo na vida tem o lado bom, o lado ruim. É só a gente se adaptar um pouquinho pro lado bom. E qual é a melhor parte de todas? É que se você tá num relacionamento à distância, é porque você tá com alguém que vale a pena esperar. Você encontrou aquela pessoa e viu que valia a pena esperar por ela. Valia a pena esperar todo esse tempo. Suportar a distância, suportar a saudade. Então, se você encontrou alguém que vale a pena, esse é o maior benefício que você poderia ter encontrado, tá? Então, foi isso, gente. Um grande beijo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Também se inscreva aqui no canal. Também me acompanha lá no meu Instagram, na Deliver. Beleza? Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchauzinho.